A Corte Interamericana de Direitos Humanos deu início ao ano judiciário de 2023, com uma solenidade de abertura e também sessões de julgamento em San José, na Costa Rica. O evento contou com a participação do Superior Tribunal de Justiça, representado pela ministra presidente Maria Tereza de Assis Moura, que falou sobre o papel das juízas e dos juízes na preservação do Estado de Direito e da democracia. O cenário atual comum a vários países da região é, por tanto, bastante complexo e desafiante para o mantenimento do Estado de Direito com sistemas judiciales independentes, indispensáveis a sua vez para garantir a democracia e a proteção dos direitos e liberdades fundamentais. Renuevo o compromisso da Corte Superior de Justiça do Brasil com a defesa da cidadania e dos direitos humanos e nossa melhor disposição para aprofundar e ampliar a cooperação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. As sessões de julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos podem ser conferidas no canal da Corte IDH no YouTube. Anderevo o compromisso do Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma